Palavra nua e crua Radical é uma palavrinha que de vez em quando emerge e de vez em quando submerge na língua portuguesa e na vida brasileira. Na segunda metade do século XVIII, mais ou menos pela mesma época da Revolução Francesa, o Antônio José de Moraes, que fez o dicionário Moraes da língua portuguesa, o Antônio José de Moraes era brasileiro e foi morar em Londres, fugido da Inquisição que o perseguia aqui no Brasil. Ele disse, olha, está aparecendo aqui a palavra radical, não mais como adjetivo de raiz, que era uma palavra que tinha entrado para a língua portuguesa ainda no alvorecer do segundo milênio, ali por volta do ano mil e poucos, nem como adjetivo dessa palavra raiz no século XVI, mas no século XVIII, então dois séculos depois, ela mudara de significado, ganhava um outro sentido, para designar aquelas pessoas que faziam uma proposta radical, radical, isto é, de alterar o sistema de governo, o sistema eleitoral, essa proposta era radical. Você pula mais dois séculos, no século XX, na década de 1990, a TV Globo apresentava um programa inspirado numa tirinha do cartunista Miguel Paiva, chamada Radical Chic, e esse programa tinha um público preferencialmente adolescente, e dele participavam adolescentes. Era apresentado pelas atrizes Maria Paula, Maria Paula Fidalgo, e pela Andréia Beltrão. E o Ministério Público entrou na história, dizendo que os temas eram muito licenciosos, eram muito atrevidos, e que menores de 18 anos não podiam participar. Bom, o público de ensino médio, acho que naqueles anos ainda se chamava de ensino secundário, haver, como dizem os espanhóis, tinha menos de 18 anos, de todo modo. Então, o programa foi perdendo, assim, o interesse. Eu acho que tinha bom público, mas foi retirado. E o radical hoje, no português contemporâneo, aparece muito na expressão radicais livres, alertando contra os males que eles podem fazer para a nossa saúde. E já os radicais presos, já não estão mais presos, estão presos outros radicais, mas esses cometem outro tipo de crime, não são mais crimes políticos. Assim que as palavras fazem a sua viagem, através da história, e vão mudando o seu significado, ou ampliando o seu significado. No caso, radical fez essa mudança aí, radical. Até de repente, Marcelo. Um abraço a todos vocês.